Olá, você que está assistindo conosco o programa Estilo está no ar, mais uma programação com a cobertura total da Feira do Hair Brasil, a maior feira de cosmética da América Latina. E na programação de hoje, além de todas as novidades, nós teremos os profissionais Luciano, Kuk e Dalva, levando o conhecimento e informando essas novidades que a feira tem para oferecer para você. Fique ligado, não saia daí porque tem muita coisa boa. Agostinho, o que é estilo para você? Eu acho que estilo é tudo aquilo que a pessoa faz para se sentir bem independente de combinar com os modismos ou não. Por exemplo, eu menino com barba, uso maquiagem, eu me sinto bem assim. Uma mulher que é negra e as pessoas falam que ela não pode usar batom escuro e ela vai lá e bota um batom escuro, isso para mim é estilo. Quando a pessoa tem personalidade e ela mostra isso para o mundo e se sente bem com o que faz. O nosso muito obrigado, Agostinho. Olá pessoal, estou aqui para comentarmos como foi a nossa ida a São Paulo para a Hair Brasil, que é a Feira Internacional da Beleza. Sempre tem várias novidades, as tendências das cores, dos penteados, das sobrancelhas, que hoje em dia a sobrancelha está muito em evidência. Vimos também a micropigmentação facial, pigmentos novos, cores novas. Vimos também a microblending, que é um aparelhinho que não é um aparelho elétrico, que nem a micropigmentação facial. Tive um contato também com um profissional que elaborou uma nova régua para que fizéssemos a sobrancelha geométrica. Então, tudo baseado em estudos, deda 20, com todas as medições dos lados do rosto, o início, o meio, o ponto alto e o final da sobrancelha. Não tem como dar errado, a sobrancelha fica perfeita e não precisa a gente ficar olhando na frente da cliente. Adquirimos também novos pigmentos de rena, que a gente faz a sobrancelha geométrica e depois colocamos a rena, que hoje em dia a sobrancelha está bem em evidência. Sobrancelhas mais largas, mais escuras, para erguer o rosto, para erguer o olhar da pessoa, da cliente. Também tivemos contato com novos pigmentos para tintura de cílios e sobrancelha, permanente de cílios. Também adquirimos os produtos, a nova cola que faz e os novos fios, para fazermos cílios fio a fio. Também tivemos conhecimento de outros produtos na área de bronze a jato, bronzeamento a jato. Pigmentos bons, que não ficam aquela cor artificial, aquela cor amarelada, ficam bronzeados mesmo e que dura em torno de 15 dias. E as maquiagens artísticas, que é encantador, embora aqui em Santa Maria a gente faça muito pouco, mas são maquiagens que, para quem é do ramo, para quem gosta, é emocionante a gente ver o que é possível fazer com maquiagem. Venham nos visitar, venham ver as novas técnicas que trouxemos, as novas tendências. Estamos aqui esperando por vocês, no Cimarcas A Grande. O seu Arion vai falar para a gente sobre toda essa tendência da maquilagem definitiva. corretamente, como que se pronuncia, como é, como são os passos, que tipo de pessoa usa, quais os tipos de correções, quais os serviços que esse trabalho pode oferecer para você que está nos ouvindo. Arion, seja bem-vindo ao Programa Estilo. É uma alegria muito grande você abrir o espaço para que a gente possa apresentar esse trabalho. Conte para a gente um pouco sobre isso. Bom, na realidade, a micropigmentação ou dermopigmentação, ela explodiu no Brasil, isso já vem de muito tempo, porque o que acontece? A mulher, se o cabelo é a moldura do rosto, o conteúdo principal, sem dúvida nenhuma, são as sobrancelhas. Então, o que acontece? Se você raspa o cabelo e vai para a rua, é moda. Vão achar alguma coisa estranha, mas vão achar que é moda. Mas se você raspar a sobrancelha, vão querer internar você no juqueri, no pinel, você escolhe para onde você quiser ir. E esse mercado explodiu de uma forma absurda no Brasil nos três últimos anos. Isso já veio uma caminhada de dez anos aí. E os profissionais se especializaram em congressos. Nós realizamos o primeiro congresso científico internacional de micropigmentação. E a caminhada, hoje, nós estamos importando talentos, não só os profissionais de fora, também vêm para cá. Então, existe uma simbiose, uma troca. E o raio de atuação é muito grande, porque não é limitado a sobrancelhas, olhos e lábios, as pálpebras superior e inferior, contorno e preenchimento de lábios. Mas também a tricopigmentação, as auréolas, por uma forma congênita ou até por uma sequela de acidentes, uma mastectomia bilateral ou total, cicatrizes. Quer dizer, são o resgate da autoestima. A questão da maquiagem definitiva, hoje, é uma coisa superada. A gente trabalha mais na camada basal germinativa da derme e é uma coisa para ser reversível mesmo. Quem trabalha na terceira camada, na hipoderme, são os tatuadores. Os procedimentos e os equipamentos são completamente atípicos, diferentes, os pigmentos e tudo mais. A biossegurança entra aí, a Anvisa, por trás de tudo isso, dando a segurança para cada um. Então, o que acontece? Todas querem fio a fio. Todas. Mas nem todas podem ter fio a fio. Porque o pré-requisito para fazer fio a fio é ter alguns pelos, para você criar outros fios, para que eles se misturem, para que não fique uma coisa artificial, que fique harmônica o mais natural possível. Então, artificial é coisa do passado, que se trabalhava em uma profundidade muito grande. E o fio a fio, ou seja, a compacta e a esfumada, ela não deixa de existir nunca. Mas o fio a fio, que é o boom, existe dois métodos. Com um dermógrafo, agulha de uma ponta, a durabilidade é um pouco menor, mas a naturalidade, a perfeição, fica muito mais natural, muito mais harmônico. É feito com dermógrafo fio a fio. Mas um resgate que veio do passado, milenar, uma técnica chamada microblade techniques, que é feito com tebora, é uma haste de metal, com as micro lâminas. Isso permite que a perfeição que você não consegue com um conjunto de agulhas, com um dermógrafo, uma agulha, você está bordando, saia muito menos traumático, né? Mesmo que existe todas as medidas de contenção de dor. Então, esse negócio de dor é coisa do passado, não existe dor nesse procedimento, né? Na tatuagem, eles estão trabalhando em uma área muito grande. Nós não, estamos trabalhando em uma área pequena. Então, o microblade realmente veio para ficar, tá? Isso de 2012 para cá, nos Estados Unidos, veio evoluindo na Europa. As clientes realmente pagam para fazer o fio a fio com o microblade, que é o tebore, o famoso tebore. Você viu, gente, que bacana? Uma informação muito interessante. Se você for fazer qualquer desses processos do fio a fio, da maquilagem definitiva, que as coisas estão mudando para caramba, consulte o profissional que vai fazer para você. Tenha conhecimento se ele tem os cursos específicos, se ele sabe as técnicas, se ele tem o produto ideal para que ele possa realmente fazer em você. Ou, quem sabe, o que será que ele vai aplicar na sua pele. Será que ele tem o produto correto? Você vai arcar com as consequências depois. Fica a dica. Muito obrigado, Arion. Obrigado por nos receberem aqui no seu espaço. E acompanhe conosco as informações para que você saiba exatamente o processo correto de toda essa maquilagem definitiva, que os nomes mudaram. Fique ligado, estamos dando continuidade nas aparições todas desta Feira Maravilhosa. E se inscreva no canal. Música Estilo Lucimar, Lucimar Casagre, programa estilo, vive na futilidade, não faz uma caridade, mas que barbaridade, nunca vi tanta vaidade. Um abraço, come on kids! Música Um dos agradecimentos dessa semana vai à Revista Novo Espaço. Há mais de 30 anos, funcionando no mercado, na pessoa da Ivana, a gente fica muito feliz que elas nos fez o convite para que fôssemos a capa. Eu, a Xelo, o Bruno e o Kuki, a cara da família e a cara de nossa empresa aqui de Lucimar Cabelereiro. Se você quiser anunciar, tem o endereço aqui no rodapé. Ivana, obrigado pelo convite, a gente adorou, ficou uma capa super bacana, uma revista onde é muito informativa, rainhas, parte social de clube. Então fica o agradecimento à Revista Novo Espaço. 5 de maio, il mio cumpleano! Pois é verdade, o dia 5 de maio foi o meu aniversário. Quero agradecer a você, meu querido amigo, por ter deixado essas felicitações desse dia tão especial para mim, alguns aninhos aí de experiência de vida, flores, presentes, essas coisas todas que mandaram para a gente. Eu fiquei muito feliz, obrigado, obrigado. É uma forma de retribuir todo esse carinho que vocês fizeram comigo nesse dia 5. Ok? Fica um beijo de agradecimento. Muito obrigado. O Bacana dessa feira é uma loucura. A cada stand quer chamar mais atenção e elas têm um palco e traz grandes atrações durante o dia. Cantores, atores, atrizes e aqui nós temos o Bruno da Banda Malta agitando pra caramba onde tranca todos os corredores. E essa feira é um encanto. Eu me surpreendo a cada momento. Olha isso. Paulette. É um prazer tê-la aqui no Progresso do Estilo. Paulette Pink agora lançando meu videoclipe, minha música, meu single Arrasa Vadia. Que alegria. Paulette nos conta, esse look, essa coisa linda toda, é o dia a dia seu ou você se produz pra trabalhar? Uma coisa básica. Conto tudo, não escondo nada. Eu mesma hoje já destruí vários casamentos, porque os homens ficam loucos quando me vê. Porque comigo é assim. Não provoque. Sou cor-de-rosa choque. Paulette, é de tradição de nós perguntarmos, o nome do programa é Estilo. Qual é o seu estilo? O meu estilo é Fashion Drag Pink. Olha, o meu estilo de hoje é uma coisa fórum. Fórum de moda. Muito obrigado, sucesso, alegria. Você tá encantando toda a stand, toda a galera que tá passando por aqui. Follow me, Arrasa Vadia no YouTube, hein, gente? Vamos arrasar. E hoje eu estou aqui animando o stand da Estoril Perucas. Eles que fazem essas perucas maravilhosas. Pra você que é careca, que quer mudar o visual, Estoril, as melhores perucas do Brasil. Na terceira semana de abril, estivemos em São Paulo participando da Rare Brasil. Todos os anos, todas as tendências de cor, corte, enfim, tudo que abrange a nossa área, são lançados nesta feira. Então, pra nós estarmos sempre atentos no que vem, nas novidades de cabelo, de pele, de unha, de bronzeamento, é necessário se fazer presente na feira. Neste ano, o público estava um pouco reduzido em comparativo aos outros anos. Isso pra nós foi muito bom, porque assim nós podemos aproveitar mais toda a feira. Nós conseguimos visitar stand por stand, assistir todas as apresentações de produtos, lançamentos de cabelos, enfim, tudo o que nós fomos buscar. Como todas as áreas, é preciso nos atualizarmos. E a feira, ela nos proporciona muito isso. Olá, gente, olha que alegria. Quem nós encontramos aqui? Uma das pessoas mais conhecidas no mundo da internet hoje. Vamos conhecer um pouco a história dele? Estamos com o Agostinho. Seja bem-vindo ao Programa Estilo, é um prazer. Nos conte, Agostinho, como foi fazer tanto sucesso e de que forma você começou na internet? Olha, na verdade, como eu sempre falo pras pessoas, eu comecei com um projeto que não tinha nada a ver com dar dicas de beleza na internet. Eu comecei com a Flávia Flores, do blog Quimioterapia e Beleza. E a partir das dicas pras meninas da quimioterapia, que surgiram outras que não faziam quimioterapia e perguntavam, ah, você me ensina a fazer o delineador, a passar sombra, a colar cílios. E aí, eu fui me adaptando ao que as pessoas pediam e deu no que deu, né? Mas que alegria, viu só? Começou com um trabalho filantrópico de dar dicas pras pessoas necessitadas, portadoras lamentavelmente de um problema de saúde. E aí, esse sucesso todo. Parabéns. Queres deixar o contato conosco pra que as pessoas possam entrar em contato com você? Isso. Na verdade, o pessoal da minha assessoria que faz toda essa parte, que é empresarialaf.com. Maravilha. Parabéns, sucesso. Obrigado. E a gente está muito feliz com tudo que você tem feito. Muito obrigado. Um beijo. Nessas grandes feiras internacionais, sempre podemos observar muita tecnologia. Tendência em cortes, penteados, acessórios. Manicures, cores em geral. São criados ambientes para nos inspirarmos como móveis e equipamentos. Material de barbearia. Os esmaltes mais solicitados, os tratamentos faciais e corporais, bronze a jato o ano inteiro, raio-x do cabelo. Convido todos vocês a nos visitarem. Iremos repassar todo esse conhecimento para vocês. Programa Estilo leva até você essas preciosidades que a gente encontra caminhando aqui pelas passarelas do Rare Brasil. Como é que é seu nome? Siberian. E você? Hunter the Catcher. Nos conta um pouco sobre essa maravilha, esse lindo trabalho profissional realizado. Foi você quem fez? Inspirado em quê? De que forma você executou isso para a feira? Então, é um personagem que a gente é criado há 18 anos. A gente trabalha só com esse personagem. São vários gatos. É uma família de gatos, na verdade. Hoje só pode estar eu, o Siberian e o Hunter, mas nós somos em 12 ao total. E a gente é uma família, trabalha com vários eventos, festas, um monte de coisa. Esse produto, certamente, que vocês usam na pele, é um produto de qualidade, é onde ele adere à pele. Ele não é prejudicial com o passar do tempo na pele? Não, pelo contrário. É um produto de super boa qualidade. A gente trabalha com uma marca muito legal, que está aqui na feira hoje, que é a Catarine Hills. É uma marca muito boa. É possível ter contato seu, para que se alguém deseja ter os demais personagens, das fantasias, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, para uma cobertura de eventos e outras feiras também, vocês realizam esse trabalho? Sim, pode nos procurar pelo meu contato, que é 11, porque é São Paulo, 9-677-28105, ou então nas redes sociais como Siberian Lopes, no Facebook, encontra eu e toda a família. Uma última perguntinha. O nosso programa, o nome dele é Estilo. E para todas as pessoas que a gente conversa e a gente tem o privilégio de tê-los conosco, a pergunta é assim, qual é o seu estilo e o que é o estilo para você? O meu estilo? O meu estilo é isso, ser gato. Estilo eu acredito que é viver como você quiser. E isso aí, a cada dia, uma grande novidade e pessoas lindas como eles. Olá, eu sou a Sheila, em nome da empresa Lucimar Casagrande, do programa Estilo, gostaria de desejar um feliz dia das mães, em especial a nossas clientes e a todas as telespectadoras, e pedir para que Deus abençoe a todas vocês, com muita paz, amor, saúde, um beijo no coração de todas. E agora uma mensagem de Luís Alves para todas as mães. Ser mãe. Ser mãe é sentir todo o poder do universo dentro do ventre. E como uma grande arquiteta, ela molda, constrói e edifica o bem mais precioso, a vida. Tendo sua obra concluída, e como uma grande artista que é, apresenta seu fruto ao mundo. E consciente de que sua obra não está acabada, inicia o processo que a transformará em um novo ser, com o qual manterá uma ligação por toda a eternidade. Assim são as mães. Deusas que criam a vida, arquitetas que dão forma e beleza, mestres que educam e anjos que sempre nos acompanharão. Que pena! Está terminando mais uma jornada de trabalho. Nós gostaríamos de poder ficar muito mais aqui. Mas tem mais programa para você. Nos acompanhe nas próximas programações, que certamente você poderá visualizar muita coisa maravilhosa que aqui na feira tem, e a gente pode expressar e manifestar para vocês. Essa feira é uma delícia, porque é toda a tecnologia, as inovações, países que vêm aqui trazer os seus equipamentos, o seu conteúdo, a sua qualidade de trabalho, e toda essa revolução do mercado do mundo dos cosméticos. Na programação vocês puderam observar o Vucu Vucu, os bastidores, as coisas inusitadas, tanta fantasia, tanto palco, tanto trabalho diferente. Cada empresa monta o seu próprio cenário, a sua própria busca do saber, do que fazer para poder agradar o cliente, e chamar a atenção para que naquela estande eles param e visualizem o seu produto novo. E são esses produtos todos que a gente está levando até você. Aqui no programa Estilo e lá no salão também, com toda a minha equipe de profissionais, vocês poderão conferir muitas das novidades que tem para a saúde em prol a você, a seu corpo, a sua face, ao seu cabelo. Acompanhe sempre o programa Estilo, porque sempre tem algo de novo e novo para que você possa levar para a sua casa e aprender a fazer um complemento da vaidade do seu estilo. Nos acompanhe na querida TV Santa Maria, no canal do YouTube, para você estar sempre conosco, compartilhe, deixe o seu recado, dê o seu manifesto para outros tipos de sugestões também, desde que seja num contexto da vaidade pessoal. Como eu comento sempre, o teu estilo nós queremos saber, porque o nosso você já sabe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri